O Irã votou contra a partilha da Palestina e também contra a entrada de Israel na ONU, mas, por outro lado, foi o primeiro, o segundo país de maioria muçulmana a reconhecer Israel como um Estado, depois da Turquia, em 1948. Depois, na segunda fase, de 1953 a 1979, as relações foram amistosas e, em 1979, acontece a Revolução Islâmica, que depõe a monarquia e institui a República Islâmica no país, que é uma república que segue os preceitos do Alcorão e que passa a ser liderada por um líder supremo e esse líder supremo, desde 1989, é o Ayatollah Ali Khamenei e, a partir de então, da Revolução Islâmica, o Irã rompe relações diplomáticas com Israel e deixa de reconhecer Israel como Estado. Mais adiante, em 1991, depois da Guerra do Golfo, quando o Iraque sai derrotado e também acontece a dissolução da União Soviética, Irã e Israel passam a disputar poder no Oriente Médio, o Irã como um representante do mundo islâmico e Israel como um representante do mundo judeu. E aí, esse período começa a ser um período de mais hostilidades a partir dos anos 90 e aí, a partir das décadas mais recentes, os dois países acabam trocando hostilidades e de forma indireta. Então, Israel realiza ataques pontuais a parceiros do Irã, a países que ficam ali na fronteira com Israel e o Irã apoia esses países que ficam na fronteira com Israel e grupos radicais que atuam nesses países. É por isso que se fala que o Irã atua por procuração e atua por meio de grupos radicais, como é o caso, por exemplo, do Hamas e do Hezbollah.